Música Voltando aqui no Arealip com o Porto Bewatching Roger lá no palco Talita aqui do meu lado, 25 anos, analistas de RH, isso mesmo Mostra o tamanho dessa mulher, Rafa Mostra o tamanho dela, mostra o tamanho dela Você tá com um salto também Você mede quanto? 1,74 1,74 É quase um pouquinho maior que eu, agora ela tá muito maior É apelação, você mediu 1,74 e vem pra balada, você tem namorado? Eu tenho Por quê? Opção Opção Mas como é que um homem consegue 20,5K? Geralmente um homem, ele não é muito, não é normal um homem ter mais de 1,80 É normal, mas tipo, geralmente a faixa é 1,70, 1,80 Ele fica intimidado pra mim chavecar uma mulher que nem você Isso é intencional? Como? Isso é intencional? Você não quer essa chavecada? Não, não é intencional Não é É, só porque isso aqui você tá mais alta mesmo É, eu gosto de sandália de alto Você gosta de ver o pessoal de cima? Por alto Eu enganei de novo, falando que iam ser só duas perguntas Seu nome? Mariane Seu nome? Grace Elas vão fugir, as amigas vão fugir Quantos anos? 23 27 Fazem o que? Auxiliar administrativo Analista de RH Da onde? Extrema É que eu entrevistei há pouco, vocês viram aí uma outra analista de RH Como eu falei, a analista de RH é uma pessoa séria Certo? É, é verdade E numa balada você não pode ser uma pessoa séria Ah, mas a gente curte, né? A gente... Você é auxiliar administrativo Exatamente Sério também, a pessoa séria Sim Muito obrigado, valeu meus queridos Valeu meu amigo Valeu campeão É por isso que não cata a mulher nunca, nunca Seu nome é pessoal, acabou性 Com ter preso müssen Exatamente São Que Você D missiles vida. Trabalha, tem uma indústria de bebidas. Tem uma indústria, faz o que? É uma indústria de corote. Corote e bebidas quentes em geral. Você gosta de que tipo de bebida? Que eu consumo? É. Eu prefiro uma absoluta. Sempre, sempre. Na balada, no churrasquinho, uma cerveja. Então, numa balada, é uma bebida quente. No churrasco, uma bebida é uma... Exatamente. Até porque não tem como ficar no churrasco tomando... É verdade, verdade. Namora, é casado. Namoro. Cadê minha namorada? Bom, ela fugiu. Não conta que ela foi muito longe, ela saiu correndo. É, tímida, né? Conheceu ela onde? Nossa, na verdade, ela me conheceu numa festa. Ela é esteticista, até o salão, ela podia aproveitar e fazer um... Merchandise. Mas ela fugiu. Ah, agora falou do Merchandise, ela empolgou. A gente falou que a gente era pra aproveitar e fazer um Merchandise. Tem a clínica, a estética. Claro, pode falar. Eu vou falar tudo. Tem tudo, tem tudo que uma mulher precisa pra ser bonita. Tem estética, tem depilação, tem manicure, pedicure e cabelo. Tudo o que uma mulher precisa pegar pra ficar bonita assim. Geleia aqui do meu lado, Geleia. Primeiro eu queria falar, primeira vez que toca com o Roger. Foi, primeira vez. Primeira vez. O cara é um monstro do rock, como eu falei pra ele, do rock and roll nacional. Ele é um monstro do rock and roll nacional. Você curtia as músicas dele, quando mais jovem? Muito. Meu primeiro disco foi do Traj, eu falei pra ele hoje. Primeiro disco, disco mesmo, né? Primeiro disco, não era CD, é um bolachão. Era um bolachão mesmo. Era do Traj. Sempre fui fã, sempre gostei, sempre acompanhei. É muito legal estar aí com ele hoje, muito legal. Você escura, a gente tentou trazer um pouquinho pra vocês do que foi isso aqui. Mas como eu sempre falo, se você não veio, perdeu. Novidades. Já veio Kiko Zambiank, Roll, daqui a pouco vocês vão trazer quem? Daqui a pouco vai vir o, sei lá, o John Lennon tocar e o Vai Bachar e tocar. E como é que vai ser? Tem novidades? Não, tem novidades. Uma vez a cada 40 dias, nós vamos estar trazendo um show bacana aí pra Bragança. E agora vamos ao que interessa. Geleia, como o Roger, é São Paulino Roxo. Já perdeu a aposta pra mim, certo? Que faz quatro anos. Eu proponho aqui uma outra aposta. Tá valendo, o que vai valer? Uma caixa, um pardinho, um pardinho. Um pardinho de cerveja. Um pardinho, tá? Não, vamos fazer o seguinte. Um pardinho aí, ó. Vamos fazer o seguinte, um pardinho não. Vocês zeram a minha comanda a próxima vez que eu vim sem trabalhar. Combinado. Tá apostado? Tá apostado. E se eu perder, eu pago em dobro. Amanhã, domingo, tricolor na cabeça. Uns 4 a 0. Eu sou obrigado, tô com calor trabalhando, sou obrigado a ouvir uma dessa ainda. Eu, meu irmão! Eu, mião! Eu, mião! Eu ouro te vas, mas de ver sem mim. Oh, 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 oh. Vim, me amor! Eu, mião! Eu, mião! Eu, mião! percentual, ó, oh, 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 oh. E aí Você viu que está feita a aposta com o Geleia? Agora André Nogueira São Paulino Eu falei, dá uma entrevista Eu falei, vamos fazer uma aposta no ar Está apostado Na próxima vez, quando eu vou ganhar do Geleia Aposta, eu vou vir e ele vai zerar a minha comanda Daí na próxima vez Que eu vir, você paga a minha comanda Se eu ganhar, se você ganhar Eu pago a sua Demorou, sem limite Sem limite, até você não aguentar mais Ok Combinado Coringão, é 2 a 0 amanhã para Corinthians 2 do Ronaldo Amanhã, pela sua decepção, Rogério pega um pênalti E ainda faz um de falta Eu não quero nem ver Quando eu vier aqui sem gravar Alguém me segura Não sai daí que a gente já volta Tem aposta no último bloco Não sai daí que você vai conferir E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL